Olá, internautas conectados no DMTV, estamos de volta com mais um DM Entrevista e hoje com essa dupla maravilhosa Mai e Karen. Prazer, meninas. Oi, gente. Prazer, Vanessa. Prazer, é tudo nosso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Por nada, meninas. Ó, primeira pergunta, de onde vocês são? Nós somos de São Paulo, Vanessa. A gente nunca tinha saído de São Paulo. A gente morou um ano em Fortaleza, ano passado, e agora a gente tá morando em Goiânia, mas somos paulistanas. Paulistanas. E o que que trouxe vocês pra cá? Foi realmente essa paixão pela música sertaneja? É, então, a gente teve uma oportunidade, na verdade, de entrar numa grande produtora, que é a Mega Produções Artísticas. A gente diz que ela dá um beijo. Claudio! Beijo, meu querido. Beijo, Manolo. Beijo, Rafa. E são uma produtora de artistas que nós somos muito fãs desde sempre. João Neto e Frederico, com o Nara Azevedo. E a gente teve essa oportunidade de entrar nessa produtora e já gravamos uma música com o Nara Azevedo, que foi um presente de Deus pra gente, receberam a gente. Gravamos também com o João Neto e Frederico. João Neto e Frederico também. Então, assim, foi uma produtora que abraçou a gente e a gente tá aqui em Goiânia de corpo e alma, trabalhando 100% do nosso tempo e com muita fé que vai dar tudo certo agora. E é sobre isso mesmo que nós vamos falar agora, sobre esse sucesso da música Coração de Osso, que vocês gravaram com a Nayara Azevedo. Gente, ó, vamos começar essa entrevista com tudo. Vamos com música, então? Coração de Osso. Agora! Agora! Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu, dona do seu coração. Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê, fui a última a saber. Te dei amor, eu fui fiel, você com outra em um motel. E aí me fez perder o chão, foi traição. Coração de Osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada, saia da minha casa. Coração de Osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada, saia da minha casa. Coração de Osso. Que música linda, gente. Obrigada. Não, e tem tudo a ver com a Nayara Azevedo, né? Com o sucesso da música que ela gravou, né? 50 reais. Foi. Nayara fez uma grande participação, né, amiga? É, a Nayara é uma artista que ela consegue passar um sentimento muito grande nas músicas que ela faz. É incrível. Eu, por falar pra mim, eu sou muito fã da... Seja música que fale de festa, que fale de amor, que fale de traição, ela passa uma verdade muito grande. E essa música, a gente já tinha gravado ela sozinha. A Nayara, ela que entrou em contato com a gente pra querer gravar a música com a gente. A gente ficou tão feliz, né, amiga? A gente já cantava a música dela, né? 50 reais. A gente, tipo, se tornou fã, conheceu todo o trabalho da Nayara, e depois que a gente viu que ela foi atrás da gente pra gravar a música com a gente, a gente não acreditou. E foi daí, inclusive, que surgiu a oportunidade de a gente entrar na Mega, entendeu? E isso é bom, porque prova o quão é valioso o sucesso que vocês estão fazendo, né? A gente tem várias pessoas que ajudam a gente muito. A gente deve bastante a Nayara, bastante. Deve bastante ao João Neto e Federico, porque... Eles foram padrinhos, né? Nossa, que bom! Abraçaram o nosso projeto de uma maneira que a gente não esperava. Porque a gente tem essa imagem do artista ficar ali no canto dele e tal, tá fazendo o trabalho dele? Não, eles chegaram, conheceram a gente, quiseram ajudar. E aí, vamos gravar, vamos gravar. Você vê que é de coração, sabe? É porque tem carinho pelo trabalho que a gente faz. Que bom! E agora falando um pouco de vocês, em particular. Vou começar aqui pela May. 22 aninhos... 22 anos. Começou a cantar muito cedo, né? Comecei. Comecei a cantar com 6 anos, mas não era aquela coisa profissional. Era mais... Na família, assim... Comecei a fazer aula de canto e tal, mas eu comecei a me profissionalizar mesmo quando eu tinha uns 16 anos. Que aí eu entrei pra uma banda de baile, aí comecei a fazer bastante show, ralar bastante. E você cantava o quê na época, assim? Então, como eu fazia banda de baile, a banda de baile é bem eclética, toca de tudo. Então, era rock, pop, era MPB, música dos anos 80, 90... Essa coisa da gente ter essa estrada de cantar vários estilos de música, pra gente agregou muito, né? Que a gente gosta de cantar tudo e ouvir tudo. Então, acho que todo estilo tem o seu valor, né? Eu acho que quando a gente, mesmo cantando sertanejo, a gente coloca um pouco de tudo que a gente já aprendeu. Eu acho que pra um artista se destacar no mercado, tem sempre que ter coisa nova. A gente sempre quer novidade. Porque além da gente cantar, a gente também é telespectadora, a gente também escuta bastante, a gente também é fã das pessoas, como a gente é fã da Mayra Maraíza, fã da Marília Mendonça, da Simone Simari, de tantos outros artistas. Então, a gente sempre quer inovar pra galera ir atrás e se interessar. E a gente buscando em outros estilos, algumas referências musicais, o jeito de cantar, né, amiga? A gente procura bastante música internacional também, algum jazz antigo ou músicas atuais, tipo Justin Bieber. A gente tenta, a gente, por nós sermos ecléticos, a gente tem esse conhecimento que a gente tem que diversificar. Isso é muito importante pra vocês, né? Bastante. Bom, Karen, 27 anos. Gente, que coincidência foi essa? Acabou de 27, tá? Que coincidência foi essa? Vocês começaram a cantar com 6 anos de idade. Com 6 anos eu entrei na escola de música. Assim que eu fiz 6 anos, meu pai já colocou, falei assim, não, 6 anos é agora. Colocou na aula de canto, já comecei a fazer aula de violão com 7. Já comecei a fazer aula de piano junto também. Então, assim, eu parecia que eu vivia na escola de música. Ele que realmente foi sempre o som do meu pai, que os filhos dele fossem cantores. E eu fazia aula junto com meu irmão. Com 8 anos a gente já começou a fazer showzinhos, cantava em um franato, a gente cantava em praça pública há muito tempo, eu e meu irmão cantando 10 anos. Então eu fazia já uma dupla com meu irmão, né? Já tinha esse negócio de dupla já. Bom, e o que que te fez largar o direito pra cantar? Bom, a música, eu já entendi que é a paixão de vocês, né? É a minha vida, sempre foi meu sonho. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Assim, aquela coisa, né? Às vezes você gosta, às vezes você não gosta. Mas eu tava numa fase que eu queria estudar muito. Gostava muito de estudar, fiz cursinho pra passar na medicina. Mas eu falei, ou você é médica ou você é caturã. Não sei se vai dar pra fazer os dois, né? E também não tava estudando tanto assim pra passar na medicina. E eu fiz direito. Mas não era que eu queria, não tinha um sonho de ser advogada, de trabalhar na área do direito. Eu queria ter uma formação que eu conhecesse um pouco de tudo, sabe? Eu acho que o direito abrange muito o que acontece no Brasil pra você tá ligada no que tá acontecendo na política, em relação às leis, seus direitos. E eu quis fazer, trabalhei durante a faculdade, adorei. Era apaixonada por direito, mas depois que acabou a faculdade, antes de acabar a faculdade, a gente já conhecia a mãe. A gente começou a trabalhar. Antes de acabar a faculdade, aí eu falei, é só acabar, agora eu pego na estrada. Bom, e tem mais participações nesse DVD de vocês. Joneto e Frederico. Dos meninos Joneto e Frederico. E a música foi? Vida de Solteiro. Vamos cantar então essa música? Bora! Vai mais um? Olha só, gente. E eu queria saber como que foi essa gravação do DVD de vocês. Então, a gente se reuniu pra gravar as músicas e foi um laboratório muito grande, né amiga? Que a gente fez pra gravar as músicas, pra escolher, foi muito difícil. A gente fez audição com vários compositores. Você sabe, a gente recebe aquele monte de música boa. Não dava pra gravar tudo, né? Queria gravar tudo. O DVD, na verdade, foi uma surpresa. A gente queria gravar um DVD, mas a gente queria esperar mais um pouco. A gente queria ter um trabalho, pesquisar, que nem a Karen falou. A gente fez várias audições. São muitas músicas boas. A gente ficou com medo de errar, medo de pecar. E a gente fez um leque de músicas. E eles vão fazer alguns vídeos pra gente jogar na internet. Só que a gente gostou muito do resultado. Assim, tanto eu quanto a Karen. A gente ficou muito orgulhosa. Os produtores gostaram muito. Nossos empresários. Todo mundo que a gente mostrou falou. Cara, a gente não pode dispersar esse material só jogando na internet. E as músicas foram muito bem aceitas. É difícil escolher a melhor. Quando a gente ouve isso, a gente fala, meu Deus, assim... Então a gente viu que o trabalho tava muito bem feito. Então esse trabalho acabou virando um DVD. Virou um EP e um DVD com 10 músicas. Incluindo a Coração de Osso. Com participação do Nara ZV, de o Neto Federico. E tá indo muito bem na internet. A gente tá tão feliz com esse trabalho, assim, que é difícil explicar. A emoção é muito grande. A gente lê todos os comentários no YouTube de pessoas que não conheciam a gente. E como que foi esse primeiro contato com os fãs? Porque fãs você já tem, né? Com certeza. A gente já... Graças a Deus, pra gente, passou, né, Maia? A gente reuniu muitos fãs. A gente tem fã... No último show que a gente fez em Brasília, né, amiga? A gente tinha uma fã nossa que conhece a gente. A gente participou de vários programas já. A gente tinha uma fã nossa de mais de 7 anos, mais de 8 anos, não é? A Fernanda. E a gente... A galera vê, a gente junta. Mesmo quando a gente era separada, antes da dupla, a galera apoiou e... E gosta bastante. A gente mora em Fortaleza. A gente tem um clube enorme em Fortaleza. Porque assim, a gente, cada um tinha sua carreira. E nossos fãs se uniram, assim, quando a gente se juntou. É bonito de se ver. É lindo. É, tipo, a galera falando. Nossa, eu conheço vocês desde aquele vídeo, desde aquele programa que você participou. Isso, pra gente, é um presente. E agora, quando a gente colocou os vídeos no YouTube, e pessoas que não conheciam o nosso trabalho, falando, nossa, eu não conheci vocês, ouvi uma música de vocês, não consegui parar de ouvir, tive que ouvir todos os DVDs. E não consegui mais parar de ouvir, o que que eu faço, meu Deus? E fazer um show aqui na minha cidade. Esses dias eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque, como a Karen falou, a gente costuma muito entrar. Eu e a Karen, é uma coisa nossa. A gente gosta da crítica construtiva, gosta de receber elogios, como todo mundo. A gente entra sempre, frequentemente, nos nossos vídeos. Procuro na internet, procuro saber o que a galera tá falando da gente. Nossa página, a gente costuma responder também, os nossos fãs. E eu procurei no YouTube. Coração de osso, sinto muito. E tem vários covers, tipo, da galera fazendo. Tipo, antigamente era a gente que fazia cover da galera. Só aquele negócio que você não entende. Você não entende. Você começa a entender e não entende, entendeu? E várias crianças também. Tipo, eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha de, vai fazer cinco anos agora. Então, eu vejo crianças da idade dela, idolatrando a gente, cantando. E fazendo as mesmas caras que a gente faz no vídeo. Cara, isso é muito, me arrepia de falar. Porque, meu, é um sonho que tá se tornando realidade. E o pagamento de quem gosta de trabalhar com isso, é isso. É, são os pontos, o carinho. É esse. Gente que separa um horário do dia pra ir lá postar uma foto nossa, falar que ama, que tá gostando das músicas, torce pro nosso sucesso. Isso é combustível, sabe? Pra gente lutar cada vez mais, trabalhar cada vez mais. Pra, tipo, gregos e troianos, né? Todo mundo, a gente tem esse sonho de trabalhar com isso, entendeu? E levar felicidade pra todo mundo. Com isso, se preparem, né, meninas? Porque a intenção é só crescer esse público. Nossa, amém, meu Deus. Amém. Bom, e com esse pouco tempo de carreira que vocês têm, vocês já passaram por muitos lugares, né? Brasil. Muitos estados. A gente teve... Quando a gente fez a dupla, a gente era de São Paulo, a gente passou dois anos e meio em São Paulo. Então, a gente fez o interior de São Paulo todo inteirinho. Aí fez Minas, fez Santa Catarina. Esse lado do sudeste e sul a gente fez. Aí depois a gente foi morar no Nordeste um ano. Então, a gente fez Fortaleza, fez toda aquela parte do Nordeste, Maranhão, fez Pernambuco. A gente foi pra Manaus, inclusive. Foi demais. Então, a gente, assim, percorreu o Brasil todo. A gente não fez show no Brasil todo ainda, mas... Algumas partes ainda faltam. Ainda se foi na falta. Inclusive, Mato Grosso a gente vai semana que vem, né? Vai, vai fazer um show lá em Mato Grosso. Vai fazer um show lá. A gente nunca tinha feito. Bom, e eu queria que vocês falassem um pouco da passada pela Bahia. Bom, teve um sonho lá que foi realizado. Foi, Deus. Oi, Betinha, meu Deus. A gente cantou... Gente, vocês cantaram com a Musa do Axé. Não, e a Musa do Axé cantou Coração de Osso. Você tem noção? Deus do céu. A gente não acreditou quando ela começou a cantar Coração de Osso. Eu falei, quê? Eu vou falar, eu vou falar... Gente, que mulher. A reação que eu tive depois que eu saí do palco foi chorar. Eu chorei. Sabe quando você sai de lá e você acha que você tava sonhando? Não, é sério. Não é. O pessoal, nossa, fica enchendo o saco, tá aumentando. Não é. Você sai de lá, parece que não aconteceu aquilo. Parece que... Você fica anestesiada. A gente conheceu a Ivete. Você tem uma expectativa. Que vai ser legal, que ela vai ser gente fina com você. Que você vai assistir o show dela, mas você não espera quando acontece, sabe? A gente conheceu ela pra sua gente de um jeito assim. Nossa, que mulher incrível. E ela é uma artista que parece realmente que ela é da nossa família, assim. Porque a gente cresceu escutando a Ivete. Todo mundo vê ela na televisão desde sempre. Mas quando você vê... Você tinha disse que a gente conhece que às vezes não é assim. Infelizmente não é assim. Ela não. Meninas, e aí? A gente não pediu pra cantar com ela, gente. Ela convidou a gente. Foi assim. Foi assim. Que oportunidade, né? Foi desse jeito. A gente já jogou esse show. A Ivete assistiu o show dela. A gente tava com expectativa. E foi muito mais além. Você imagina, ao invés de uma pessoa maravilhosa. Quando você conhece, você vê que ela é mais do que maravilhosa. A gente enche a boca pra falar dela. Fala bastante porque ela é... Dá um negócio aqui, ó. Ela é demais. É uma mãezona. A gente chegou lá. Ela ficou 15 minutos com a gente no papo falando da gente. Falando que já abriu portas pra vários artistas cantarem no show dela. E esses artistas hoje ela vê que tá com a carreira incrível. E ela falando que esperava isso da gente também. Falou, não, cantar a música de você. A gente cantou, cantou com a galera. Ela foi lá depois, cantou junto com a gente. A gente não acreditava. Quase chorou. Um pouco do cachorro. Não é verdade. Você não vale nada. Se agrada, minha agrada. Um som. Obrigado, Ivete. São lindas. Obrigada. E eu jogo aqui a minha energia. O povo de Bicu e joga a minha energia. Obrigada, gente. Bom, e vocês, internautas, podem encontrar as músicas das meninas também nas redes sociais que, inclusive, estão bombando. Graças a Deus, tá crescendo aí. Não vão seguir a gente. Você não segue a My Karen. My Karen no Instagram. M-I-Y mais um. E-K-A-R-E. Tá, gente? Segue lá no Instagram. Por favor. Tem o site que tem todos os links, né? É www.mykaren.com.br. Lá tem nosso Facebook, tem nosso Instagram. Tem nosso Instagram pessoal também. Tem o nosso link do DVD, pra assistir o DVD completo no YouTube. Pra galera que não conhece todas as músicas ainda, pode ir lá conferir. Vale a pena, viu, gente? Tá muito bom o trabalho de vocês. É, tá indo bem, graças a Deus. Vamos lá. Vamos ajudar, galera. Bom, meninas, foi muito bom estar aqui com vocês no DMTV. Espero que outras oportunidades apareçam. Claro, né? Não esquece, não esquece. Gente, é entrona. Vem correndo. Vem correndo. Já tô e tô batendo na porta. A gente já sabe o dia aqui agora, então já era. Bom, e vamos encerrar essa entrevista com mais uma canção de My e Karen. Bora de Sinto Muito. Bora. Bora. Tá se gambando, é. Só porque você que terminou e aquele dia que correu atrás do carro que chorou. Fui eu conhecer. Tá falando pelos cotovelos que eu que saio perdendo. Ha! Menos, bem menos, quase nada. Você que ainda liga lá em casa. Pergunta pra minha mãe onde eu tava a noite passada. E ainda vem com uma desculpa, nada a ver. Foi ver minha foto e me ligou sem querer. Quer saber da minha vida pra quê? Pior que eu sinto uma coisinha por você. Eu sinto muito por você. Eu sinto nada a te ver. Eu sinto dó, eu sinto pena. Deus me livre de problema. Eu sinto muito por você. Eu sinto nada a te ver. Eu sinto dó, eu sinto pena. Deus me livre de você. E vai. Bem que vem.